Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1692, de hoje, sexta-feira, 12 de agosto de 2011, vamos para o chefe. Professor terá reajuste de 5%. Pai de Giannichini fez cirurgia espiritual contra o câncer. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Golfo Chico. Os seus deposição dizem estar na página 42 de um dia. Promoção Turma Animada, hoje tem cartela bônus na página 44 de o dia, juntando 3 seus pagando 15 reais, você receberá um chaveiro e um brinco do seu personagem preferido. Promoção Vivo Direto, descubra como ganhar este aparelho da marca Alcatel. É mais que rádio, que tal falar em um toque com 3.665 municípios cobertos no Brasil? Hashtag, como não tu falei, faltam 3 dias para a coleção começar. Promoção Vivo e o dia. É a Promoção Vivo Direto. O dia. Como o Rio gosta de ler e vivo. Conexão Vivo e uma outra. O Jornal do Mundo. Para fazer outras notícias, você vai saber, vamos lá. O Jornal André Luiz já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. No alto daquele cume, no alto daquele cume, plantei um pé de roseira. Roseira no cume, cresce. Roseira no cume, cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume, caem. Formigas no cume, entram. Abelhas no cume, saem. Quando cai a chuva grossa, mato no cume, cresce. Barro do cume, escorre. Água do cume, sai. Então, quando cessa a chuva, no cume, volta alegria. Pois torna a brilhar de novo o sol que cume ardia. As notícias, por favor. As notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Professor, terá reajuste de 5%. Veja as novas tabelas. Após 10 dias de negociações, a Assembleia Legislativa do Rio aprova aumento para 148 mil ativos e inativos na Secretaria Estadual de Educação. Índice é maior do que o propósito pelo governo e pode valer a partir de 1º de setembro, se Sérgio Cabral Filho sancionar o texto. Detalhes na página 19 do dia. Pai de Giannichini fez cirurgia espiritual contra o câncer. Como filho, Reinaldo X. Giannichini também luta contra um câncer. Giannichini o acompanhou no Instituto de Medicina do Além, em Franca, São Paulo, onde o pai foi submetido a uma cirurgia espiritual com o médium João Berdel. Em São Paulo, o médico diz que o ator está otimista e explicou seu tratamento. Detalhes nas páginas 14 e 15 do dia. Na página 8, na Sessão Rio de Janeiro, na Escola Estadual, aluna, aluno na verdade, leva nota em disciplina fantasma. Entre as páginas 4 e 6, na Sessão Rio de Janeiro, acusados de lesão corporal, PMs que atiraram em ônibus. No Guia Jô e Lazer, famosos dançam as dicas para roteio de Dia dos Pais. E agora, as notícias do site Ovo Chico. A Fazenda. Tassiane Ribeiro é eliminada com 65% dos votos. Por votação do público, a PO a levou a pior. Na noite de ontem, quinta-feira, dia 11, a terceira eliminada de A Fazenda, a 4, foi Tassiane Ribeiro. Ela, que disputava com o compadre Washington, acabou levando a pior. A moça, em sua segunda ida para a roça, levou 65% dos votos do público. Quem esperou pela Tassiane do lado de fora da sede foi a mãe e uma amiga. Na mesma noite, ainda entraria a nova moradora da Fazenda, substituindo do Denkovic, expulsa esta semana por ter agredido o colega Tiago Galhaço. Dani Bolina entra na sede e decepciona Jona Machado. A moça substitui Duda, que foi expulsa por agressão. Como o Fuxico havia antecipado, a paniquete Dani Bolina, cujo nome é verdadeiro é Daniele Bolina, de 27 anos, entrou em A Fazenda 4 na noite desta quinta-feira, dia 11. A ex-assistente de palco do programa Pânico da TV, na Rede TV, é a quarta integrante do Morisco a entrar no reality show da TV. Bolina entra no lugar de Duda e Ankovic, que foi expulsa do programa por ter dado um tapa na testa do peão Tiago Galhaço, fato proibido nos realities. Dizem as más línguas que o tempo pode fechar, porque Bolina e Joana Machado não se bigam, pois brigaram lá fora por causa do jogador imperador, que ambas namoraram. E foi visível a reação de Joana, que tentou não falar com a nova moradora, mas depois foi educada, cumprimentando-a. E agora, a última do Jornal Annamor, e a última do Jornal Annamor, e um jornal cheio de notícias até o fim, solteira ex-BBB Fanny Pacheco volta aos palcos na comédia A Casa Caiu. A Lua vai se reencontrar com o elenco do espetáculo Os Esculachados. A solteiríssima Fanny Pacheco se prepara para subir novamente aos palcos Caiocas. A ex-BBB, que rompeu com o André Rumberg, na última terça-feira, dia 4, vai se reencontrar com o elenco do espetáculo Os Esculachados, do qual foi integrante nos anos 2008 e 2009, ao lado de Beto Moreno, Will Gama, Aline e Rafael. O reencontro vai ser para uma participação especial da Lua na comédia A Casa Caiu, de Rio de Puxo e Panizzo. Fanny Pacheco vai subir aos palcos na próxima sexta-feira, quer dizer, hoje, né, dia 12, no Teatro Colégio Anglo-Americano, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, às 9 horas da noite. Seus colegas de palco se apresentam com a comédia Todas as Sextas, Sábados e Minas. Na participação, a Bel vai dar vida a Kijan, que provoca altas confusões na vida de seu namorado. A ex-BBB ainda se prepara para estrelar a campanha da nova antena de TV da Globo em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no canal 30 UHF. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o jornal André Mourinho, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se esqueçam. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo. Assim é. Aba, bai. Fui. A cobertura angelical contigo.